Olá pessoal, eu sou o Kili Bismael, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca viu, o canal mais africano no YouTube Se você não é inscrito no nosso canal, tem o botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal Hoje, vamos falar sobre descuriosidade e sobre Burkina Fava Então fique ligado, vamos pular nesse como a parte e bora pra vinheta! Burkina Fava é um país africano da África Ocidental Limita-se com Mali, Costa do Marfim, Gana, Togo, Níger e Belim E tem o Agadugu como sua capital Burkina Fava foi colonizado pela França, portanto o seu idioma oficial é o francês Mas o seu dialeto principal é o Mosse A principal religião do Burkina Fava é o Islamismo Seguida das crenças tradicionais e cristianismo O clima é tropical do Burkina Fava, geralmente é seco e quente e com estação chuvosa O norte faz parte da região do Sahel, geralmente a região é semi-desértica Ao sul do deserto do Sahara e no sul do país a região é semi-tropical com pântanos e florestas A população é essencialmente camponesa, eles produzem sorgo, paenso, milho, cana de açúcar e amendoim Estes são os principais plantios, a criação de cabras, vacas, carneiros e galinha Os serviços públicos e industriais são essencialmente parte também da economia E ainda eles produzem óleo de cozinha, açúcar, farinha, bebidas e também bicicletas Eles extraem ouro e manganês do seu solo Quase a metade da população é da etnia Mosse Mas no país tem outras etnias como Fula, Lob, Bobo e Mandé Até 1984 o país tem o nome de Alto Volta E mudou para Burkina Faso que significa país de homens honestos ou homens dignos E aqui também devemos falar de Thomas Sankara Foi uma pessoa muito importante para o Burkina Faso Ele quis transformar Burkina Faso em um país de alto nível, de alto padrão E servindo a população, infelizmente ele foi morto A gente já falou aqui no canal sobre Thomas Sankara nesse vídeo aqui em cima Burkina Faso tem uma das mais altas taxas de natalidade do mundo Em média uma família tem 6 filhos E com isso 65% da população é jovem e tem menos de 25 anos de idade Há um ditado comum entre o povo fulano Que demonstra o amor dos burkinados sobre os cavalos Diz que um cavalo é sua esposa, seu carro, seu colega e seu melhor amigo Segundo a tradição oral, diz que a origem desse povo vem de uma princesa que tinha o seu cavalo Chegamos a nossa última curiosidade Como de praxe a gente fala sobre a culinária do país A culinária do país tem um prato típico que é o arroz gordo Que é feito com arroz, frango e tomate Para os mais preocupados com o nome gordo Na verdade surgiu esse nome do arroz gordo Por conta da quantidade de óleo que é usada para fazer o arroz Já que os ingredientes são frescos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri espero que você tenha gostado não esqueça de você se inscrever no nosso canal nesse botão vermelho aqui embaixo que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal acompanha a gente também nas redes sociais que se encontram aqui em cima, lembrando curte e comenta também esse vídeo dizendo o que você acha sobre essas curiosidades acompanha a gente nas redes sociais que se encontram aqui em cima pode visitar o nosso site que é o primeiro link da descrição desse vídeo Então mais uma vez Muito obrigado, até mais Valeu